Então, se você está em constante ansiedade, estresse, irritabilidade, você está alterando a sua base hormonal metabólica. E você não precisa nem comer para engordar. Comenta aqui para mim, quem aí engorda sem comer ou comendo pouco ganha peso, mas é ansiosa, irritada, estressada? Porque sabia que se você é muito ansiosa, irritada, você engorda sem precisar comer? Exatamente. E o que é o problema? Você chega às vezes no médico, na nutricionista, fala para ele, olha, doutor, doutora, eu não como nada e eu engordo. E eles olham para você com aquela cara de julgamento para você, quase saindo um laser do olho deles, tipo, você sabe o que ele está pensando? Ele está pensando, ah, tá, não come. Tá bom, ataca a geladeira e vem com esse papinho de que não come. E às vezes você não come mesmo. E isso é verdade, isso existe. Você pode engordar sem comer. Pelo simples fato de ser uma pessoa ansiosa e estressada.